O Wallace é de tudo um pouco, engenheiro, design e empreendedor. Há quatro anos ele participou de uma feira criativa em Manaus e teve uma ideia diferente. Fazer o que muitos já faziam, mas de um jeito duas vezes mais criativo. A gente foge muito das placas quadradinhas, que são as tradicionais que a gente encontra no mercado. E além de fugir e fazer cortes diferenciados, que são assim, cortes que qualquer personagem faz, a gente tem a questão da personalização, que é o que o cliente mais busca hoje em dia. Após fundar a própria empresa com base nessa ideia, neste domingo ele resolveu expor seus itens em um desses espaços. A Povos Criativos, a Feira de Economia Criativa da Secretaria de Cultura do Amazonas. A Feira de Economia Criativa é precursora aqui no espaço. A gente pretende que isso se instale, fique, vire hábito da cultura da cidade. A ideia é mudar o conceito. Então a gente tem desde o desenvolvimento de software, desenvolvimento de games, a design de moda, design de móveis, a culinária internacional. A gente tem uma parceria da ONU com a OIM, a Feira Internacional de Empreendedores. Então assim, é muito, muito variado. Outra empreendedora que passou por aqui foi esta artesã em Baré. Ela usa a cultura e tudo o que aprendeu na infância para produzir esses acessórios. São sementes de açaí, tem uns deles que a gente limpa, enverniza, e faz, enfia na linha e vai fazendo. As pulseiras, os colasses daqui, são de jiboia, osso de jiboia, a espinha da jiboia. Esse daqui é de Tucumã, que a gente serra ele, nicha. Aí a gente vai fazendo os colares. Tanto para ela quanto para Wallace, eventos assim não só fomentam a economia, como também incentivam outros empreendedores a entrar de cabeça em muitas ideias. A gente tem uma comunidade, né, Monte Horebe. Aí nós somos umas pessoas de 26 pessoas. Uma dá uma ideia, aí se todo mundo concorda a gente faz só de um tipo, aí outra diz, não, vamos fazer assim. Aí sucessivamente a gente vai mudando, entendeu? Eu vejo que essas feiras são uma grande porta de entrada, né, para o público conhecer os seus produtos, conhecer o seu trabalho, conhecer a sua arte. Se você quer ficar por dentro de mais conteúdos como esse, faz o seguinte, se inscreve aqui no canal. Tá fácil, né? Ative as notificações e receba na hora o melhor da TV Acrítica.